Agora a gente vai falar sobre exercícios. Exercícios físicos fazem muito bem a saúde. Isso não é novidade. Mas uma pesquisa britânica concluiu que pessoas acima dos 60 anos que praticam atividades físicas diariamente podem prolongar a vida em até 5 anos, viver mais e com saúde. Esse é o objetivo de idosos que trocaram o sedentarismo por uma vida ativa, fazendo dos exercícios uma fonte de disposição. Como mostra a reportagem da Samara Bastos. Eles estão crescendo no Brasil. Os idosos já somam mais de 23 milhões de brasileiros. E muitos são tão ativos que nem aparentam a idade que têm. Eu tenho 65 anos. Eu tenho 81 anos. Segunda-feira, 7 horas da manhã, tempo nublado. O dia perfeito para ficar em casa. Mas para essa turma aqui, a preguiça passa longe. Não tem dia da semana, nem horário. Eles estão sempre assim, com essa disposição. E de onde vem tanta energia? O esporte, né? É isso mesmo. Quanto mais se mexem, menos eles querem ficar parados. Diva, Belina, Marlene, fazem parte dessa turma que quatro vezes por semana se encontra para jogar vôlei. E o treino não é brincadeira, não. Os idosos pegam pesado no jogo. O jogo é sério. Eles são muito competitivos. Até porque a gente também disputa o Jory, né? Que é os jogos regionais do idoso. Então eles já criam essa expectativa para a competição, já para tentar buscar um resultado diferente nos jogos regionais. Mas nem sempre foi assim. A maior parte da turma só começou a se mexer quando a idade chegou. Dona Belina tem 65 anos. Já teve depressão profunda, infartou, ficou três dias na UTI e sofria de uma dor crônica no tornozelo que impossibilitava de caminhar. A minha vida era muito acidentária. Eu não conseguia andar. Eu andava um pouco, já passava mal e já doía as pernas. Olha, até minha voz era horrível. Uma pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo mostrou que a dor é a justificativa mais frequente para a vontade de ficar no sofá. Os idosos citaram também problemas de saúde, tempo, medo de acidente, preguiça e até a falta de companhia. Foi por recomendação médica que Dona Belina começou a fazer exercícios. Descobriu o vôlei e olha só, deu adeus à depressão, ao desânimo e até as dores foram embora. O médico fez o exame computadorizado, ele falou assim, Dona Belina, seu coração está um coração de uma menina de 12 anos. Olha só, que maravilha. Hoje eu sou feliz, eu tenho uma alegria e eu sou forte. Eu consigo tudo. Dona Diva também descobriu os benefícios do jogo. Ela é a mais velha da turma, tem 81 anos. E quem a vê assim, pulando e rebatendo as bolas, nem imagina que pouco tempo atrás ela quebrou a mão e o pé. Eu não tive dificuldade para recuperar. Se eu não venho um dia no esporte, parece que o dia não está completo, né? Dona Esmeralda quer seguir o exemplo da colega. Ela é a mais nova entre os atletas. Aos 60 anos, conta que já teve câncer, AVC e só andava na cadeira de rodas. Depois que começou a fazer atividade física, virou outra mulher. A fisioterapia não resolveu nada, agora os jogos, para mim, é tudo de bom. Porque me dá uma autoestima, entendeu? Eu tenho pressão alta e aqui eu estou bem. A disposição é só um dos benefícios dos exercícios físicos na terceira idade. Uma pesquisa revelou que pessoas acima dos 60 anos, que praticam meia hora de atividade física todos os dias, têm menos chances de desenvolver doenças degenerativas. E olha que notícia boa, elas também vivem em média 5 anos a mais do que os sedentários. O esporte traz todo esse benefício, né? Você tem uma qualidade de vida e isso prolonga a tua vida, né? Mas claro que precisa ter muito cuidado ao começar a se exercitar. Nada de sair por aí correndo ou se matando nas academias. Com a idade mais avançada, o risco de queda, lesões e fraturas é ainda maior. Dona Marlene aderiu à atividade física há um ano. Os resultados vieram rápido. Perdeu 15 quilos, melhorou os reflexos, a flexibilidade e a disposição para as tarefas simples do dia a dia. Por exemplo, na hora de me agachar e levantar, era um sacrifício. Puxa, eu não saio de levantar, só Deus sabe que eu sofri. Agora não. O meu movimento tornou-se mais rápido. Até fazer a limpeza da casa, fazer a faxina, a minha mente também mudou muito, o meu entendimento, até o jeito de falar com as pessoas. Eu mudei bastante. O meu ortopedista, o meu cardiologista, ficaram muito felizes comigo. Fio só! Nunca é tarde para começar a se mexer e aproveitar os benefícios de uma atividade física. Mas não se esqueça, procure orientação e comece pelos exercícios mais leves, como a caminhada. Aí é só questão de tempo para ficar como essa turma, que se esquece do peso da idade. E hoje eu falo que eu sou mais feliz, né? Eu sou mais feliz, porque eu tenho mais saúde. A senhora não quer aumentar só 5 anos, não, quer? Ah, eu quero chegar aos 100.